Aninha, escondendo 2 sétimos de sua idade, diz ter 30 anos. Qual a idade de Aninha? Letra A, B, C, D ou E? Tentem resolver sozinhos aí, depois me falem nos comentários o que vocês acharam. Vou mostrar a solução passo a passo agora. Vamos lá para a solução? Temos várias formas de resolver esse tipo de problema, né? Veja bem a forma que eu vou resolver. Aqui, ó. Aninha escondeu 2 sétimos em fração, o total sempre fica embaixo, ó. Ela escondeu 2 sétimos, escondeu 2 partes de um total de 7 partes. Então, temos aqui, ó, 7 partes e ela escondeu 2 partes desse total de 7. Veja bem, ó. 7 partes, Aninha escondeu 2 dessas 7 partes. E com isso ela diz ter 30 anos. Então, essa fração da idade que ela revelou equivale a 30 anos. Se são 5 partes iguais, 30 dividido em 5 partes iguais, cada parte é igual a 6 anos. Ó, se todas elas são iguais, então, essas duas aqui também é igual a 6 anos. Agora, preste atenção. Qual a idade de Aninha? Bom, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes vezes 6 anos cada uma, 7 vezes 6, 42. Então, Aninha tem 42 anos. Quem marcou a letra C, gabarito a questão. Agora, dá para resolver também usando a equação, né? Usando a álgebra. Aqui, ó. Se Aninha escondeu 2 sétimos de sua idade, Então, ela revelou 5 sétimos, né? A gente escondeu 2 partes de um total de 7, revelou 5 partes. Agora, pela álgebra, ó. Revelou 5 partes de um total de 7 partes. E ela diz que tem 30 anos. Então, essas 5 partes de um total de 7 partes, equivale a 30 sobre x, que é o total. 5 partes equivale a 30, 7 partes, que é o total, equivale a x. multiplicando o cruzado aqui, ó. 5 vezes x, 5x. Isso é igual a 7 vezes 30, 210. Ó. Vou pegar o 5, passo para baixo, dividindo, ó. x será igual a 210 dividido por 5. Resolvendo essa divisão, vamos resolver aqui, ó. 210 dividido por 5. 2 não dá, eu vou pegar o 21. 21 por 5 é 4. 4 vezes 5, 20 para 21, sobra 1. Vou abaixar o próximo algarismo, que é o 0. 10 dividido por 5 é 2. 2 vezes 5, 10 para 10, 0. Ou seja, aqui, ó. 210 dividido por 5, 42. Concluímos que x é igual a 42. Veja que é a mesma resposta que a gente encontrou. Beleza? Se você vai prestar concurso público, mas está perdido, não sabe por onde começar, o Front Concurso vai te direcionar no caminho certo rumo a sua aprovação. Quer saber mais? Clique aqui no link abaixo e vai lá no nosso site. Ah, não esquece de usar o meu cupom ROBSON50 para ganhar um super desconto em qualquer curso que você assinar. Vem pro Front Concurso? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o canal do Professor Robson. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Grande abraço do Professor Robson. Espero vocês na próxima aula. Vamos lá.